Olá, malta! Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto quentíssimo na nossa política. Preparem-se para uma história cheia de reviravoltas que vai deixar vocês de boca aberta. Imaginem só, a coligação Aliança Democrática, ou CAD para os íntimos, acaba de levar um chapa na cara do Conselho Constitucional. É isso mesmo, meus caros! O CC decidiu excluir a CAD das eleições de outubro. Mas calma lá, não é tudo perdido para o Venâncio Mondlani, o cabeça dessa turma. Vamos lá, deixa eu explicar essa parada direito para vocês não ficarem barados. A CAD tava toda animada para participar das eleições, né? Mas aí o Conselho Constitucional chegou e disse, ei, vocês tão fora! Imaginem o bafo! É como se você tivesse se arrumado todo para ir numa festa incrível, e na hora de entrar, o segurança diz que seu nome não tá na lista. Chato, né? Mas por que isso aconteceu, gente? Será que o CC tá a fazer uma ninque coisa, ou tem fundamento nisso tudo? Essa é a pergunta que tá deixando todo mundo de cabelo em pé. Olha só, o CC disse que a inscrição da CAD para as eleições é nula. É como se nunca tivesse acontecido, percebem? Eles chegaram a essa conclusão depois que a CAD recorreu de uma decisão anterior da Comissão Nacional de Eleições. É um jogo de ping-pong político, meus amigos! Agora vamos falar um pouco sobre o Venâncio Mondlani, o cara que tá no meio dessa confusão toda. Ele é um xerife da política, já foi deputado e membro da Renamo. Pois é, o homem tem currículo. Mas mesmo com toda essa bagagem, a CAD dele tá fora da corrida para as eleições legislativas e para governadores. Mas atenção! O Venâncio ainda pode concorrer à presidência. É como se ele tivesse perdido a chance de jogar no time, mas ainda pode ser o capitão. Curioso, né? E aí, o que vocês acham? Será que essa decisão do CC é baseada só na lei ou tem dedo político no meio? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Agora vamos a umas perguntas que vão fazer vocês coçarem a cabeça. 1. Se a CAD não pode participar, isso muda o jogo para os outros partidos? 2. O que isso significa para o futuro da democracia em Moçambique? 3. Será que o Venâncio Mondlani tem chance na corrida presidencial, mesmo com a CAD fora das outras disputas? E aí, meus queridos, o que vocês acham que vai acontecer agora? Será que vamos ver mais tristes nessa novela política? Ou será que a história acaba por aqui? Olha, essa situação tá mais complicada que tentar abrir uma garrafa de 2M sem abridor. Mas não se preocupem, a gente vai ficar de olho em tudo e trazer as últimas notícias para vocês. E antes de terminar, não se esqueçam de dar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal. É mais fácil que comer um shima com karil, e ajuda a gente a continuar trazendo essas notícias quentinhas para vocês. No próximo vídeo, vamos explorar mais a fundo as consequências dessa decisão do CC. Será que vamos ver protestos nas ruas? Ou será que tudo vai ficar numa nais? Fiquem ligados para descobrir. Até a próxima meus queridos! Lembrem-se, em política, assim como na vida, às vezes é preciso dançar conforme a música. Mas não se esqueçam de questionar a playlist. Fiquem bem e até mais!